Na manhã de hoje em Porto Velho, um vazamento de gás provocou uma explosão. Agora a Pôr Repórter Alex Fonsi esteve no local, olha só. Essa situação aconteceu aqui na rua principal, no condomínio aqui particular, que fica localizado aqui no bairro Novo Horizonte, Zona Sul, aqui de Porto Velho. Este fato aconteceu por volta das 6h20 da manhã. Segundo informações colhidas pela equipe de reportagem, a proprietária aqui do quarto apartamento aqui, quarto piso desse apartamento, tentou ligar ali o fogão e foi neste momento, devido a ter um vazamento de gás na tubulação, na hora de ela acender, houve uma grande explosão. E neste momento, a mulher que tem 35 anos de idade e o filho de 13 anos ficaram bastante ali machucadas e teve que ser socorrida aí pelos pais médicos do SAMU. Logo após a explosão, diversas vidrasas aqui ao redor também ficaram danificadas, inclusive aquele outro apartamento que fica em frente ao bloco. houve a grande explosão, vídeos aí foram aí circulados em redes sociais, né? Aqui no local aqui a gente percebe também que ficou diversas vidraças espalhadas aqui, iluminação de outros estabelecimentos comerciais. A equipe do Corpo de Bombeiros esteve presente também aqui, tentando aqui inibir, coibir aí possíveis outros imprevistos, incidentes, né? A perícia criminal está dentro ali da vila de apartamentos, é um condomínio privado. Essa situação aqui, vale lembrar, que aconteceu no quarto piso, né? O apartamento onde aconteceu isso aí ficou totalmente destruído. E aqui, agora há pouco, tinha aqui a assistência técnica da Fogás, estava vendo o que de fato aconteceu para ter esse vazamento de gás. E acabamos de falar aqui com o Tenente J. Pinheiro, Tenente J. Pinheiro, que estava aqui presente também, oficial de dia. A mulher de aproximadamente 35 anos e o filho de 13 anos foram socorridos aí com muitas queimaduras e foram socorridos aí ao Hospital João Paulo II em duas ambulâncias do SAMU. Devido ao forte impacto da explosão, vidro de carros que estavam estacionados aqui e janelas de outros blocos de outros apartamentos também foram danificados. Agora cabe aí a perícia criminal ver o que de fato aconteceu, se o fogão aí ficou aberto aí à noite, no período da madrugada, ou se houve um vazamento na tubulação por parte da assistência técnica que fornece o gás aos apartamentos. Por muita sorte aí, graças a Deus, não houve vítimas fatais nessa situação que ocorre aqui, numa grave explosão em um apartamento que por volta de 6h20 da manhã, na rua principal, em um condomínio fechado, que fica localizado na zona sul aqui da capital, no bairro Novo Horizonte. Pois é, acho que eram umas 6h20, mais ou menos, eu estava dormindo ainda, escutei uma explosão, acordei assustada, achei que era o ar-condicionado que tinha explodido, aí saí ali fora, já estava a movimentação, eu moro mais ou menos a uns 200 metros, a 300 metros longe do acontecido, né? Eu acho que até menos do que isso, uns 200 metros. E a gente sentiu o impacto, né, aqui em casa, da explosão, e a gente ficou bem apreensivo, né? Deu pra ver ainda o fogo, e eles apagaram, acho que os vizinhos, né, lá deles apagaram, e aí a gente teve a notícia que era uma moça e o filho que morava, né, lá, e que ela foi ligar o fogo e estourou, né, o gás lá que é encanado. Mas foi um acordar bem diferente hoje. As Imagens de Wagner Gomes, aqui é Alex Fontes, para o jornalismo do SGC. Tchau, tchau.